Vamos lá, vamos começar então o Meetup aí, agradecer a Vizy, o Alan, pelo ter me aceitado lá, estar vindo aqui falar de novo. Vou falar um pouco de seguranças em aplicações feitas em Node, uma coisa que a galera, tipo um assunto que surgiu há pouco tempo foi até o Alan que postou no grupo um slide muito bacana lá, eu peguei ele como um pouco de referência junto com algumas outras coisas que eu fiz pesquisa para poder estar aqui trazendo um pouco de informação a mais para a gente também. Eu sou o Paulo, Paulo Pisa, a galera já é do grupo Node já me conhece um pouco, esse é o meu Twitter, quem quiser me seguir, aí lá tem o link para o meu site, meu GitHub e outras diversas coisas também. Eu trabalho na Tag1-8, uma empresa aqui de São Paulo, eu sou de BH, vim de Minas, junto com o Beto, eu trabalho junto com o Alex lá também, a gente desenvolve soluções, a gente desenvolve produtos exclusivamente com a tecnologia Abscript, a gente trabalha com o Ember, Node, Mongo e a gente tem um produto já rodando em produção que é o Touchdown CRM, que é um CRM muito bacana, acho que vale a pena dar conferida, a gente usou bastante tecnologia legal nele, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é que eu não sou especialista em segurança web, qualquer coisa que eu falar aqui que vocês acharem que está errado, levantem, já pode falar, tipo, estou falando merda aí, cara. Geralmente, eu vou começar com uma pergunta, como que a gente inicia uma aplicação? Geralmente a gente dá na nossa cabeça que a gente vai fazer uma aplicação, a gente pensa tipo, tem muita coisa para pensar, a gente pensa em regras de negócio, a gente pensa em modelagem, a gente pensa em confirmação que a gente vai usar, a gente pensa se a gente vai usar Nudes, se a gente vai usar Rails, tipo, banco, qual banco que a gente vai usar, tipo, a gente acaba deixando algumas coisas para trás, como a questão de segurança, a gente trabalha, igual o que a gente coloca nosso aplicativo em produção e com isso a gente vai tendo mais usuários, a gente vai tendo mais visibilidade e a gente vai ficando mais exposto também, isso acaba tornando a gente mais vulnerável. E aí que a gente pensa, né, segurança, e agora que a gente tem que pensar, já que a gente está um pouco vulnerável, com mais usuários, com mais visibilidade, a gente pensa um pouco em segurança. Segurança quase nunca entra em pauta, quem aqui já discutiu segurança quando está começando na aplicação web? É quase, é, o Giovanni aposta que sim. A maioria dos ataques acontece na camada de aplicação, muita gente pensa que o pessoal que vai atacar nosso aplicativo vai pelo jeito mais difícil, atacando BNS, servidor, mas não, os caras verificam, tipo, olham mesmo a aplicação, que está no UAU, as brechas que a gente deixa na nossa aplicação web. E como a gente faz para prevenir esses ataques nos nossos aplicativos Node? Quando a gente está escrevendo o nosso aplicativo Node? E vou falar um pouco aqui algumas defesas que a gente pode, a gente vai ter para evitar esse tipo de ataque, e o primeiro ataque que, tipo, acho que é o mais comum na internet é o XSS, que é o cross-site script, que, por exemplo, a gente tem, aqui eu trouxe um exemplo de um código aqui, que, tipo, a gente cria um servidor Node e a gente recebe uma carry string ali como parâmetro. Tipo, qualquer um pode pegar esse código e executar ele em qualquer browser, acho que só o Chrome, que tem um XSS Audit, que ele não verifica, que ele verifica esse código e vê que isso aqui é uma coisa perigosa, então ele não deixa passar. Mas se a gente fizer isso aqui no Mozilla, no Opera, no Safari, ele, tipo, executa esse código aqui. E essa é uma brecha que tem. Uma solução para isso é a gente encodar esses dados não confiáveis, que é uma das soluções que a gente tem para poder fazer isso. Outro ataque que está sendo muito comum é esse SSJSI, que é server-side javascript injection, que, tipo, parece muito com SQL injection também. Aqui eu tenho um exemplo de código que, tipo, a gente pode pensar que não, mas a gente encontra muito o tipo de código que usa eval ainda. Aqui a gente tem um código que faz um post e ele trata o que ele vai receber com o even. servidor, tipo, ele executa aquele código quando ele chega no servidor. Se a gente mandar um JSON simples, ele vai executar esse JSON simples, é isso que ele está esperando. É assim que ele vai avaliar a string. Mas se, ao invés de um simples JSON, o cara mandar um código mesioso, o que que vai acontecer? Tipo, se o cara mandar esse código, ele vai executar esse código e o cara que está atacando o site, ele vai saber que o servidor está respondendo para ele. Então, vai retornar a resposta HTTP para ele. Então, o cara vai saber que o server é vulnerável. O cara vai ter uma brecha ali para ele poder atacar. E assim ele pode enviar código. Aquele código, ele só envia uma resposta para ele que, tipo, não diz nada, mas que não faz nada ao nosso servidor, mas dá para ele dar uma resposta que, tipo, ele pode fazer mais estrago, que ele pode enviar um código mais malicioso ali. Com isso vem o ataque de OS, DNL Service, que, tipo, tem um DPSed aqui, depois eu explico o porquê. Um ataque efetivo de OS pode ser executado simplesmente enviando um comando que, tipo, pode ser um process.exit, pode ser esse while, pode ser um process.exit. Ele pode simplesmente finalizar o processo do servidor. Ele não precisa de mil requisições para poder bloquear o servidor. Simplesmente com esse comando que ele envia, ele já bloqueia todo o seu servidor. E um descuido desse pode dar acesso aos arquivos, processos e até o seu banco no SQL que você tem, tipo, o MongoDB. Como ele tem a interface JavaScript, então o cara consegue acessar o seu banco no SQL. No SQL também. E, tipo, isso só fica limitado na imaginação de quem está atacando, porque isso, o cara te dá uma imaginação muito forte e lhe for bom em JavaScript, ele consegue muito mais coisa que o seu servidor também. Algumas pequenas coisas podem ser feitas para evitar isso, tipo, como você validar os inputs que você está tendo, validando esses dados não confiáveis e evitando o uso de evil. É uma das soluções que tem mais coisas, mas é uma das poucas coisas que a gente pode fazer para evitar isso também. E o depressivo que eu coloquei lá é porque, tipo, depois da versão 10.21, o Node, ele avalia aquele código que o cara envia. Então, não tem como aquele ataque DOS funcionar mais, aquele process.exit da versão 10.21 para cá, eu acho. E tem o ataque CRF, que é o cross-site request forja. Que, tipo, o cara forja uma requisição de fora do site, do seu site, como se fosse do seu, mas é de outro. Vou mostrar aqui como a gente ativa o uso de CRF no Express ES. Aqui tem esse simples código aqui, já ativa o CRF na nossa aplicação de ES. A gente tem esse app.use, que vai ativar o CRF e adicionar essa variável local, para a gente poder estar usando ela no nosso form. Aqui, acho que eu cometi um errinho aqui, mas beleza. Faltou o token no final aqui. E a gente coloca o input hidden no nosso form. Então, toda vez ele vai enviar esse token e o servidor vai avaliar esse token e ver se é uma requisição do seu site mesmo. Não é uma requisição de fora. Garantir o uso correto dos métodos HTTP. Tipo, na época do PHP, a gente fazia post com get, a gente mandava todos os nossos dados na URL, via get, para o servidor pegar aquilo ali. Tipo, a gente tem que garantir que a gente está usando todos os métodos HTTP corretos. Não usar para coisas que ele não é feito. Tipo, o exemplo do get que eu dei. Nomes de cookies genéricos. Muita gente coloca, tipo, nome do cookie. Cada cookie tem um nome. Então, a gente tem que... Oi? Tipo, senha. Tipo, senha, tipo... Out. Out. A gente usar nome de... Genérico. Todo o nosso cookie começar, por exemplo, com o session ID. Explored by. Tipo, essa informação que quase todo framework envia para o servidor e é uma informação que não é muito útil. Se a gente olhar... Eu sempre perguntei por que tinha aquele request by... Explored by Express. Achei que, tipo, era uma coisa que era útil, mas acaba que não é. A gente pode remover isso facilmente do nosso código e não vai ter muito. Ele não é um valor funcional para a gente. E, simplesmente, a gente pode desabilitar ele. Fazendo isso. Por que a gente desabilita? Já que não é um valor funcional, o cara sabe que ele é feito em Express, então o cara já vai... O cara que está atacando, ele vai procurar caminhos de atacar uma aplicação Express. Outra coisa também é avaliar os módulos externos do NPM. Geralmente, a gente acha o módulo na internet e fala lá, vou usar. Eu vi lá que ele resolve o meu problema, então eu vou usar ele. Mas, muitas vezes, a gente não avalia o código dele. Eu acho que o Alan estava trabalhando em um módulo que fazia isso. Avaliava a qualidade do código do módulo. Mas, você pensa, pô, vai cada módulo que eu vou ter que olhar, eu vou ter que fazer uma audição em cima dele. A gente tem esse site aqui, que é o NodeSecure.io. Ele não avalia todos os módulos, mas, se você avaliar um, você pode ir lá e falar, tipo, esse aqui é seguro. Tem outras pessoas que já fez isso. Então, é um site bem legal, que eu não conhecia. Eu conheci quando eu estava fazendo o slide. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, se todo mundo aqui já avaliou um módulo alguma vez. Eu acho legal postar lá também. E educar os desenvolvedores com o ASP Top 10, que é a lista que lista os principais jeitos de atacar uma aplicação. Tipo, tem nesse site aqui, o ASP.org. Lá tem, tipo, a lista é atualizada a cada dois anos, eu acho, se não me engano. Tem a lista de 2010 e tem a lista de 2013. Eu acho bem legal fazer isso. e incluir testes de segurança no ciclo de desenvolvimento. É uma coisa que, depois que eu estudei isso, eu acho que ficou, tipo, bem na cara que precisa ter um teste de segurança. Além de teste de código, de tal, acho bem legal ter um teste de segurança também. E valeu, foi isso. Desculpa o nervosismo aí. Quem é o próximo aí? A gente falando de segurança também, a gente não pode deixar de comentar o episódio que teve essa semana, ou semana passada, que foi a vulnerabilidade que descobriram no NPM, no site do NPM. O site do NPM, ele usa um módulo para gerar um site estático, e esse módulo, ele conseguia entregar arquivos, qualquer arquivo do sistema, através de uma falha da URL. Por padrão, eles não aceitam nenhum ponto na URL. Então, isso já evita que a gente possa fazer o caminho inverso, e buscar algum arquivo que não esteja dentro da pasta onde é que está executando. Porém, eles não verificaram se os pontos com o URL encoding, que é o porcentagem, dois, alguma coisa, eles não estavam verificando por isso. Então, quando a gente digitava esses pontos com o URL encoding, aquele pacote que te entregava os arquivos estáticos, te entregava qualquer outro qualquer outro arquivo no sistema, qualquer mesmo, que ele tivesse acesso à leitura. Então, são coisas básicas que a gente tem que a gente tem que pegar e entender isso. O Node, ele em si, às vezes aparece alguma falha, é corrigida, parece, mas o resto da aplicação, o resto da estrutura, não tem nada de novo como a gente não fazia com as outras aplicações. Tem que fazer validação de input no PHP, no Ruby, em qualquer linguagem, vai fazer no Node também, não existe nenhuma mágica. Então, outra questão também que surge bastante, a minha aplicação, ela vai rodar na porta 80 direto pelo Node, eu tenho que botar o Nginx na frente, o que eu tenho visto até hoje, eu não tive nenhum problema, foi rodar ele direto na porta 80. Vai ser uma coisa a menos para te fazer manutenção, e roda super bem, não tem nenhum problema. Até, uma coisa mais avançada que isso, a gente pode também rodar o proxy feito em Node também na porta 80, que eu uso bastante, o pacote HTTP proxy, ele faz o roteamento dentro da mesma máquina para múltiplas aplicações dependendo do domínio. Então, só para comentar, não sei se alguém tem uma pergunta para fazer. Eu tenho uma consideração. Então, esse problema que a gente está vendo como você falou, não é novo, tem no Rails, tem no PHP, tem em todo lugar. E ele falou, a gente vai depois do 10, 21, porque não vai ter tal problema. E eu acho que essa, assim, a gente pode falar de segurança o quanto a gente quiser, as pessoas não vão seguir. É simples assim. A gente, legal, agora está todo mundo pensando, pô, devia ter feito isso na minha app. Aí vai chegar na empresa e não vai fazer nada. É simples assim. Eu acho que uma recomendação que pelo menos eu tenho seguido é, vai usar os frameworks que fazem, são mais conhecidos porque esses caras estão fazendo isso para você. Então, é muito comum que na hora que você vai usar um view engine tal, mais conhecido e tal, na hora que você for escrever, ele vai fazer o encode daquela informação e vai impedir que aquilo aconteça, entendeu? Então, às vezes você vai pegar um view engine mais hipster aí que ninguém conhece e tal, e não tem isso ainda lá dentro. E o cara que está lá há mais tempo, ele já passou por isso, ele já sabe. então a chance de você ficar exposto é menor. Então, essa é a vantagem de você ter um express, por exemplo. Os caras já devem ter colocado alguma coisa lá. Você tem módulos de sanitização que você pode usar também e tal, mas assim, em geral, os frameworks vão tornar difícil que você faça alguma cagada. se você ficar dentro daquele círculo mais comum. Porque, cara, a gente não lembra, a gente não faz. E essas questões de cross-site request forgery, isso é muito comum. E assim, eu estava lembrando de puta, devo ter deixado isso aberto em 15 milhões de lugares diferentes. E a gente não lembra mesmo. Então, legal. Tipo, ontem, mas uma consideração também, que ontem à tarde eu estava preparando os slides, estava sentado ao lado do Beto aqui, ele estava me ajudando com algumas coisas. E a gente falou, cara, vamos executar isso aqui no nosso app aqui, vamos ver o que acontece. E tipo, rodou a falha de segurança. A gente falou, pô, tipo, a gente não lembra. Foi bom, o site quer? Oi? Não, isso aí deixa em off, é um app nosso. E tipo, a gente tentou rodar no site dele, acho que o site dele não rodou, então acho que ele trabalhou com a segurança, ou meio que sem querer. Mas tipo, eu acho que a maioria das pessoas não pensam em segurança. E é tipo, uma coisa que você pensa, ah, não vou colocar porque meu app não vale a pena, ninguém vai invadir isso aqui. Mas tipo, a coisa começa a crescer de um jeito que aí o cara, o cara quer um arquivo do seu servidor, o cara tem acesso facilmente se você não tratar de segurança. Se é uma coisa que ele quer, se é uma empresa concorrente, maliciosa, que quer alguma coisa da sua empresa, então ele vai ter, se você não tiver tratado de segurança. Como você falou, não importa se é Rails, se é Node, se é PHP, tem a sala, tem as brechas, e quem tem que cuidar disso é a gente, que é desenvolvedor. E como o Giovanni falou, também usar ferramentas mais comuns que todo mundo usa, porque alguém já fez isso. Você não querer reinventar a roda. Acho que basicamente é isso. até também para aproveitar, deve ter muita gente aqui que participa da lista lá também, geralmente aparecem algumas perguntas sobre monguzi, guardar senha no banco de dados, eu não sei se foi na nossa lista brasileira, na americana, ou se foi no IRC, mas eu me lembro que teve um caso de uma pessoa que para ela estar usando o monguzi, ela achava que não precisava fazer o hash da senha. E aí depois eu falei que ela precisava fazer o hash da senha e ela queria encriptar, ela não queria fazer o hash. Então, aproveitando que vocês estão aqui, qualquer momento que vocês veem uma pessoa que está precisando de ajuda lá na lista, procurar sempre apresentar as boas práticas. Então, vamos encriptar, vamos fazer um hash fodido de 5 segundos antes de botar no servidor. É porque pelo Node ser uma tecnologia nova e algumas pessoas conseguem pegar isso fácil, conseguem montar um site muito rápido, um sistema, alguma aplicação muito rápido, às vezes acaba passando isso mesmo. O pessoal é novo na área, não sabe das boas práticas, não sabe que tem gente mal aí fora. Então, sempre que forem ajudar também, tentar passar algum conhecimento disso junto. até porque traz gente que às vezes era só de front-end, né? Eu estava acostumado a ter gente que tinha de front-end e agora estava mexendo com servidores. Exatamente, isso é o que mais... A gente sempre comenta isso nos meetups, né? Vem gente lá de fora, putz, eu sei fazer jQuery, então eu vou fazer uma aplicação lá com Express, Mongoose, tá ok, ele já sabe JavaScript, meio caminho andado, só que ele era do front-end... Só meio, né? Ele era do front-end, está indo para o back-end, agora ele precisa pegar as boas práticas, precisa saber como isso funciona e é raramente se aplicado. É, pois é, então tem muita gente querendo se aventurar, isso é legal, óbvio que é legal, sempre vai ter gente nova aí entrando, sempre vai ter gente nova saindo, então, sempre que puder passar boas práticas. não é porque o código do cara é lixo, porque eu vou deixar de mostrar alguma coisa para ele, não é porque ele não fez uma coisa direito ali que eu vou deixar de corrigir ele. Às vezes, é, agora eu parei um pouco, mas bem no começo lá da lista, quando alguém postava alguma coisa, porra, eu xingava, cara, tipo, isso aí não se faz no código, cara, né? Isso aí não se faz no código, isso aí vai dar problema depois, então, às vezes a gente parece rigoroso, mas a gente está tentando ajudar as pessoas sempre. É isso, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre segurança, node, experiência. É importante, né? Mas quando você conversa isso com o teu cliente, segurança é importante, mas quando você conversa isso com o teu cliente, dificilmente ele vai querer pagar um adicional por conta desses aspectos de segurança. é complicado isso. É me apagar de um jeito de outro, cara. Depende qual é o adicional, aqui tem coisas que já tem que vir embutida, né? Na hora da programação. eu falei que o teste de segurança no ciclo de desenvolvimento, isso não ser uma coisa tipo a mais, a gente tem que já fazer isso como a gente testa front, a gente testa back, mas a gente não testa a segurança, eu acho que esse vai mudar o ciclo de desenvolvimento, vamos fazer um adicional para a mais. Primeiro teste. É, mas é a mesma coisa, o cara fala eu não vou pagar para o teste, por que você não faz código? Não funciona direito. Isso é verdade, tem uma coisa que surgiu com essa onda de desenvolvimento rápida, de fazer menos teste, fazer menos documentação e mais código, que essas coisas acabam passando. Infelizmente, mais lá para frente isso vai ter que ser feito, com certeza. Então, é questão de prioridades, o que tem que ser feito primeiro. Acho que, dependendo do nível da aplicação, se é uma aplicação bancária, é claro que a gente vai ter que fazer segurança primeiro ou antes mesmo de começar a pensar em fazer o código. Mas, é isso aí mesmo.